Estava demorando alguém propor aumentar o preço das passagens de avião por conta de reportagem do Fantástico, né? Olha só, o deputado está querendo agora que as companhias aéreas reservem dois assentos especiais para passageiros obesos em voos regulares no transporte aéreo. Isso vai, lógico, encarecer a passagem para os outros passageiros. Essa notícia foi sugerida por John 27, Kuteki e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, esse aqui é o ciclo da merda no Brasil. O ciclo da merda no Brasil funciona da seguinte maneira. Aparece uma reportagem no Fantástico sobre um problema, que é um problema mesmo. Eu não estou dizendo que não seja um problema, não. Eu me compadeço com isso. Eu sou gordinho também. Eu já passei por essa dificuldade tanto de incomodar pessoas ao meu lado como de me sentir incomodado por gordinhos que sentaram ao meu lado. Então, realmente, é uma coisa complicada esse negócio. Gordo e avião é um problema. Mas é aquilo que eu digo para vocês. Não tem jeito. Eu reconheço. Gordos ocupam um volume maior no espaço. Gordos pesam mais. E daí o avião, você sabe que o que ele consome de combustível é diretamente proporcional ao peso que ele está carregando. Então, se tem mais gente gorda no avião, o avião vai consumir mais combustível. Não tem como escapar dessa fórmula básica. Então, eu sei que gorda incomoda mesmo. E aí, qual que é o problema? Criou aquele caso todo lá do Fantástico, um problema que é um problema real, mas é um problema de 0,01% da população brasileira. O que é 0,01%? 0,0001%. Quantas pessoas tem que não conseguem caber numa poltrona de avião? Eu sou gordo, mas eu cabo em poltrona de avião. Eu já ando do avião para cima e para baixo. Às vezes fica meio desconfortável a pessoa do lado ali. Se sentar os três gordinhos ali, se for três gordinhos na mesma fileira, fica complicado. Mas dá para viver. Não tem problema nenhum, não. Já viajei várias vezes assim. Então, para ser alguém que precisa de duas cadeiras, tem que ser ainda muito mais gordo que eu. Não é uma porcentagem tão grande da humanidade. Mas aí que está. Passou no Fantástico. Virou uma sensação. Virou um problema da sociedade brasileira agora. E aí é lógico que o que vai acontecer? Vai vir um deputado propondo uma lei idiota para resolver esse problema. Por quê? Porque para o deputado, agora que isso virou um problema da sociedade brasileira, ele pode ganhar votos resolvendo esse problema da sociedade brasileira. E como é que ele vai ganhar votos resolvendo esse problema da sociedade brasileira? Ele vai propor uma lei idiota que vai fazer uma coisa que não vai resolver problema nenhum, mas vai criar um custo para todo mundo na sociedade. E é exatamente isso que ele está propondo. Ele está propondo que os passageiros, os aviões regulares, tenham poltronas para obesos. Então, com isso, o avião vai ter que reservar duas vagas para obesos. Eu não sei como é que eles fariam. Se seria alguma vaga, uma poltrona especialmente larga, ou se o cara vai simplesmente levantar o suporte de braços e o gordo vai sentar em duas poltronas. Como é que vai ser? Eu não sei. Mas o fato inegável é que vai ter menos lugares no voo. E como o custo do voo é bancado por todo mundo que está naquele avião, e agora tem menos gente do que poderia, vai acabar todo mundo pagando esse valor a mais em todas as passagens de avião. Ou seja, um problema que não existe hoje, que é um problema de uma minoria que... Vamos ser sinceros. Eu falo para vocês, eu acho feio gordura. Eu acho feio pessoas muito gordas. Eu mesmo me acho feio. Mas o problema todo maior não é nem questão de beleza ou não. Beleza é relativo. O problema é a saúde mesmo. A gente não devia estar incentivando pessoas a serem gordas. Eu acho que é certo você criticar pessoas obesas. E aí estão fazendo um negócio que vai jogar esse custo para toda a sociedade e ainda incentivar a pessoa a ser gorda para viajar com mais folga no avião ali, na poltrona para gordo do avião. Eu sinceramente acho isso aqui horrível, mas acho que tem uma chance grande de passar. Por quê? Porque é o ciclo da merda no Brasil. O ciclo da merda é esse. Se você olhar a quantidade de lei absurda que tem no Brasil, que foi criada dessa forma, é exatamente isso. Passou no Fantástico um problema, aí aquilo virou um problema muito comentado, aí vai um deputado e bota uma lei, aí a lei é aprovada e agora pronto. É mais uma lei nesse inferno legislativo brasileiro, mais uma coisa que vai encarecer o produto para todo brasileiro, para todo mundo. E você ainda vai achar um monte de gente falando não, mas acho que ele tem razão, porque eu vi no Fantástico um absurdo não ter cadeiras para gordos e coisa e tal. Ah, porra, pelo amor de Deus, para para pensar. Não é assim. Tem que deixar o mercado regular. O próprio mercado regula melhor do que o governo fazendo essas coisas. Por que o mercado não se preocupou em ter cadeiras especiais para gordo? Porque no final das contas, a quantidade de pessoas que tem esse problema é muito pequena. Essas pessoas, basta ela comprar em duas passagens e resolve o seu problema muito facilmente. Isso daqui ainda pode piorar, ainda pode ir para os ônibus intermunicipais, interestaduais. Já fizeram isso, já incluíram gratuidade em ônibus, interestaduais e intermunicipais e coisa e tal. E você sabe, essas gratuidades, na verdade, não são de graça. Quem paga é o resto das pessoas que estão ali no ônibus. É sempre assim. Não tem nada de graça. Não existe almoço grátis na economia. Tudo é pago por alguém. Então, essas ideias de políticos é sempre assim. Eles escolhem um problema, criam um problema, dizem que não estou resolvendo esse problema, vou dar gratuidade para fulano, vou resolver o problema de Beltrano. E sempre é cobrando isso das outras pessoas. Eu espero que isso não vá para frente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.